Olá meus amores, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, um final de semana se aproximando e somos gratos a Deus por mais essa semana, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família por apesar de estarmos ainda dentro de casa, passando essa temporada forçada dentro de casa mas estamos com saúde, estamos perto das pessoas que amamos e hoje vamos falar um pouco acerca das transformações necessárias e que acontece ao longo dos nossos anos muitas dessas transformações acontecem de modo natural e outras transformações nos sobrevêm de forma porque planejamos porque mudamos, porque decidimos fazer outras escolhas, mudamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes bom, acerca disso lá em provérbios 23 e 12 ele diz assim, preste atenção no que eles lhe ensinam e aprenda o mais que puder e isso é tão apropriado para a gente, hoje em dia e todos os tempos a gente ouvir mais do que falar é importante é a gente retirar o melhor daquilo que nos é ensinado, que nos é mostrado analisar o que vemos, o que ouvimos, o que lemos é sempre muito importante reter aquilo que é saudável e aprender com as atitudes, com as ações, com os ensinos que nos chegam isso é uma forma de sabedoria a bíblia, ela nos conta a história de Maria, mãe de Jesus que recebeu, foi notificada de que seria a mãe do filho de Deus e que esse filho, ele não seria concebido através da união do homem e da mulher mas ele seria algo espiritual e algo divino e prontamente, ela atendeu esse pedido ela se colocou ali na condição nessa condição, ela aceitou esse cargo essa responsabilidade e ela se tornou a mãe de Jesus e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada ela dá continuidade a essa história e ela diz que nasce então o Salvador, Jesus Cristo e poucos nós sabemos sobre a sua infância sobre a sua adolescência mas o pouco que nós sabemos é o suficiente para saber que ele é para entendermos que ele se desenvolvia não só fisicamente mas também intelectualmente ele crescia em tamanho, em estatura e crescia também em conhecimento e o conhecimento está relacionado ao nosso intelecto, à nossa sabedoria então, ele diz que o crescimento de Jesus ele foi algo tão importante que o Evangelho de Lucas por duas vezes ele diz, o menino crescia e ficava forte tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus e nós também precisamos ser como Jesus precisamos nos parecer com Jesus crescermos não só em tamanho mas crescermos também em sabedoria e quando nós somos sábios nós somos abençoados por Deus sabe por quê? porque Deus é vice-agrado daqueles que agem com sabedoria então, o seu desenvolvimento não foi apenas físico ele crescia em inteligência se tornava a cada dia mais sábio estava sempre pronto a aprender aprender com as lições que ele tinha com os mais velhos com os seus mestres isso porque a Bíblia também diz que ele se sentava com os doutores da lei então, isso é importante a gente está cercado por pessoas também de conhecimento apurado então, havia um costume entre os judeus que mostrava a importância do crescimento e desenvolvimento das crianças eles levavam os meninos a Jerusalém para a Páscoa pela primeira vez quando eles completavam 12 anos naquela época as pessoas viajavam a pé e em grupo por isso, quando voltavam da festa os pais de Jesus deram por falta dele quando o encontraram o encontraram junto no templo na realidade ele estava ensinando aí você imagina alguém de 12 anos um menino de 12 anos entre os doutores da lei e ele estava ali ensinando seus pais então o chamaram e o levaram para casa e Lucas termina de contar essa história dizendo conforme crescia Jesus ia crescendo também em sabedoria e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele então, quantas vezes a gente diz assim ah, não quer lá que menino que menino o menino só aprende o que não presta o menino só o menino sabe tanta coisa feia e a gente fica tão tristecido com algumas atitudes de algumas crianças mas quando a gente se achega a meninos sábios a meninos que sabem conversar a meninos que sabem ouvir que respeitam o seu coleguinha que respeitam os mais velhos a gente se alegra com aquilo e a gente precisa conhecer o João Guilherme você precisa conhecer a Jamile você precisa conhecer a Luz Maria você precisa conhecer a Lara Sofia você precisa conhecer a Emily você precisa conhecer a Júlia Davi, Davi Cosa, Davi Laje são meninos inteligentíssimos são meninos educados são meninos que respeitam o próximo são meninos que procuram sempre estar entre os melhores nessa questão de aprendizado de sabedoria de saber ouvir e isso é importante então como Jesus você está crescendo seu corpo está mudando esta é uma transformação necessária seu corpo está se preparando para uma das mais preciosas funções que é a reprodução mas além do corpo a sua mente também está em desenvolvimento para que você se torne cada dia mais inteligente e sábio então para que você se torne cada dia mais inteligente e sábio você precisa ouvir e reter aquilo que é bom aquilo que faz bem e o que não faz bem as más conversações as coisas feias as coisas que desagradam a gente escuta e a gente deixa para lá é como comer um peixe você não come as espinhas mas a carne do peixe é saborosa e é saudável é recomendável que se coma pelo menos três vezes por semana então quando a gente está comendo a gente come aquele peixe mas a gente tem sempre aquele cuidado de tirar apenas a carne e as espinhas a gente coloca ali do ladinho do prato para não se engasgar para não se perder com ela então do mesmo jeito deve ser as nossas escolhas para nos tornarmos sábios nós temos que nos alimentar de coisas boas de boas palavras de boas atitudes de boas ações e aí a gente vai crescer em tamanho e em sabedoria também então esse é o meu desejo que cada um dos meus alunos cresçam em tamanho cresçam em sabedoria que sejam grandes homens grandes mulheres que conquistem os seus espaços com sabedoria tá? beijo grande no coração de vocês meus amores e para casa para esse final de semana maravilhoso vai a página 51 do livro e a página 52 do livro de ensino religioso ó um abraço para vocês tudo de bom e até a nossa próxima aula de ensino religioso tchau tchau